Nesse momento estamos registrando a maior enchente de Manacapuru. Acabamos de fazer umas compras aqui na feira, estamos saindo. Manuela, olha pra cá Manuela, pra registrar esse momento especial. Vamos, momento especial em que nós estamos passando aqui na ponte. Olha como estão as casas, todas alagadas. E esse vídeo é só pra registrar, no ano de 2000, 1º de junho, é Manu, de 2021.